Oi, eu sou o Luan e hoje eu tô aqui pra poder trazer pra vocês o Batman do Futuro vai aparecer em um filme ou em alguma série, então bora deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também me seguir nas redes sociais que vai estar aqui debaixo na descrição. Galera, começou a rolar aí um burburinho de que o Batman do Futuro poderia aparecer e que até o Michael Kilton poderia ter essa relação aí e fazer com que através do filme do Flash viesse aparecer esse Batman aí do Michael Kilton por causa daquilo que acontece quando o Flash volta no tempo pra poder salvar a mãe dele e daí ele acaba bagunçando toda a linha temporal e possa ser que também venha ter aqueles resquícios e abrir vários portais e fazer com que assim o Batman de Michael Kilton, além de aparecer, também apareça o Batman do Futuro. Mas isso é verdade? Isso que está sendo rolado, comentado? Eu até cheguei a ver nos trendings do Twitter que iria aparecer e tal. Não, peraí que não é dessa forma que está sendo falada, porque primeiramente isso é um rumor, não é uma notícia assim que realmente está acontecendo, a Warner talvez possa ser que esteja planejando, mas por enquanto fica apenas como rumor. É que o pessoal vai comentando, comentando, eu acredito que quanto mais o pessoal começa a falar, mas a Warner vai vendo que tem como ser feito algo com aquele personagem que eles estão falando, igual quando eles começaram a falar de Batman vs Superman e daí eles foram lá mais pra frente, demorou muito e fizeram o filme, o Batman contra o Superman, eles arrumaram um jeito lá. Eu acredito que se isso continuar a ser falado, continuar sendo falado, aliás, igual foi o Snyder Cut, é a possibilidade inevitável de que aconteça, pois a Warner costuma ver o que está dando o mídia, o que os fãs estão comentando, estão falando dos seus personagens, que não é dela, é da DC Comics, mas tudo pertence a 80&T e eu penso que vai acabar rolando uma série, na minha opinião, não é algo oficial, mas na minha opinião eu acredito que vai sim acabar sendo aproveitado esse personagem, pois ele é muito rico, o Batman, do futuro e fora que dá pra poder levar essa pegada muito mais jovem e é engraçada, porque ele também é muito carismático, esse diálogo que ele tem com o Bruce Wayne, o mais velho, é muito massa ver isso, quando o Bruce Wayne começa a ser o mentor do Batman do futuro, é absurdo, até quem viu isso sendo feito lá na animação do Batman do futuro, se você não conhece, tem uma animação do Batman do futuro e eu recomendo que você assista, pra que você venha entender muito melhor também como que é a dinâmica, como que funciona esse Batman do futuro, é até um pouco antiguinha, mas passava antes no canal 4 do SBT, e é isso aí galera, penso eu que isso vai acabar sendo confirmado, se continuar tendo esse burburinho e possa ser que venha acontecer realmente, que a Warner esteja planejando, mas por enquanto é só rumor até que seja algo bem falado de algum site, assim, que algum site fale que realmente é aquilo um bem importante, tipo o The Hollywood Reporter, ou a Variety, ou esses veículos que são veículos que têm credibilidade, e penso eu que não vai demorar pra ser confirmado, a não ser que eles parem de falar assim os fãs, mas quanto mais falarem, mais é a chance de que venha acabar acontecendo, pois você, quando fala de algum personagem da DC Comics, você está promovendo a Warner, entende que você está promovendo, e aí ela acaba fazendo esse tal projeto. Então, se você ainda não deixou seu like, deixa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, então é isso, até mais e fui!